Autoescolas de todo o estado tiveram que fechar as portas em março por conta da pandemia. Quando o Detran fechou, todas as nossas empresas de Pernambuco todo, as 252 autoescolas fecharam, tivemos paralelação total das atividades durante mais de 90 dias. Nós voltamos no dia 22, nós voltamos com curso teórico remoto, são aulas que a gente dá ao vivo e o aluno entra num ambiente virtual e assiste a aula e ele interage por a gente por um chat, pelo aplicativo. A sala foi equipada para aula teórica virtual. Pela internet, o instrutor seguiu com o conteúdo planejado. Mas a partir da próxima segunda-feira, está autorizada a volta das aulas presenciais de uma forma gradual. No primeiro momento, com apenas 25% da capacidade. Por isso, as salas de aula já estão sendo adaptadas para garantir o distanciamento social. Das 30 cadeiras, 15 estão sinalizadas. E apenas 8 alunos vão participar da aula. Mas isso vai mudar de acordo com o cronograma divulgado pelo governo do estado. A partir do dia 24 de agosto, as autoescolas podem receber metade dos alunos. No dia 31, sobe para 75%. E no dia 8 de setembro, as aulas podem voltar com a capacidade máxima de alunos. Tanto na aula teórica quanto na prática, é obrigatório o uso de máscara. Com a retomada, agora sim, Alex está mais perto de conseguir a habilitação. Desde o ano passado, que eu estou esperando tirar. É muito bom voltar às aulas e, bem higienizado, principalmente, todos os cuidados são tomados aqui pelo instrutor. Agora sai, né? Agora sai. Vamos ver, né? Além da máscara, o instrutor usa também o protetor facial. Os equipamentos de proteção só são retirados na hora do reconhecimento facial, que substitui a biometria. Ao final de cada aula, o carro é higienizado. Uma solução sanitizante é passada na porta, na direção, no câmbio. São novas regras que vão permitir a retomada do setor, que sofreu no primeiro semestre uma queda de 75% no faturamento. A gente está atendendo 25%, eu estou com uma redução de 75% do faturamento, né? Então, voltar a atender 100% é o sonho de qualquer empresa. Mas tem que se refazer, a gente tem que redescobrir. A aula teórica online é uma maneira disso também. Então, assim, eu acredito que não vai voltar nem tão cedo como era antes. Então, a gente tem que se adaptar ao que está agora, né? E tentar fazer as mudanças que são cabíveis para fazer nesse processo de habilitação. E aí 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 E aí